Várias pessoas comentam nos vídeos que fez o requerimento de aposentadoria e quer saber quanto tempo vai demorar a análise. E a resposta é sempre a mesma, depende. Depende da quantidade de benefícios em análise, depende da região onde está solicitando o benefício e muitos outros fatores. Só que esses fatores são coisas que a gente não tem como mudar, logo o que podemos fazer é aceitar. A gente precisa se apegar, é algo que está no nosso controle e tem muitas outras coisas que estão no nosso controle e que fazem uma grande diferença, podendo fazer até com que o benefício da aposentadoria seja concedido no mesmo dia que foi feito o requerimento. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que eu vou dizer vai servir para aquelas pessoas que pretendem fazer o requerimento e também para aquelas pessoas que estão com benefício em análise. Mas, antes da informação, peça sua ajuda deixando um gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Melhor que ter a aposentadoria aprovada é ter a aposentadoria aprovada após uma análise rápida. A aposentadoria para muitos é um sonho, é um descanso, é liberdade. Cada um vai ter um sentido, mas independente de qualquer coisa, para todos vai ter um grande significado, já que a pessoa trabalhou a vida toda e quer o que é seu por direito. Por todo esse contexto, acredito que a pessoa tendo cumprido todos os critérios, completando a idade necessária, já devia se aposentar automaticamente. Isso sem fazer nenhum requerimento, sem ter nenhum trabalho. Mas, infelizmente, a realidade não é essa e temos que viver de acordo às possibilidades. Hoje em dia, não existe essa aposentadoria sem a necessidade do requerimento, mas, como falei no começo do vídeo, existe a possibilidade de o benefício ser concedido no mesmo dia que é solicitado. Já que há algum tempo foi implantado uma análise automática, que é feita pelo próprio sistema, sem interferência de nenhum servidor. Já vi casos de durar somente 30 minutos. Mas, para que isso aconteça, você tem que cumprir algumas condições. E eu vou dar algumas dicas que, se você colocar em prática, pode ser até que a análise não seja feita no mesmo dia, mas tenho certeza que vai fazer com que ela seja muito mais rápida. Primeira dica é informe tudo. O segurado que busca ter uma análise mais rápida deve contribuir com o INSS, dando a ele muitas informações, já que para a análise ser concluída, deve-se ter muitos dados e, assim, o servidor terá mais segurança para poder chegar a uma conclusão. É fato que muitas coisas estão no CNIS, é nele que consta todo o histórico do trabalhador, mas nunca deixe de enviar a sua carteira de trabalho, contratos de trabalho, contra-cheque e todos os outros documentos que comprovam vínculos, períodos de trabalho e renumeração. Outro ponto positivo de enviar os documentos é que muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, existem erros no CNIS. E vocês devem até observar se constam todas as empresas que trabalhou, se consta todas as datas de entrada e saída, observe se está tudo certinho. Se você seguir essa dica e tiver algum problema no CNIS, na análise o servidor vai identificar o erro, vai conferir os documentos e depois vai consertar. Já aquelas pessoas que não enviaram os documentos, o servidor fará uma solicitação de cumprimento de exigência pedindo os documentos, algo que faz com que a análise atrase muito ou pode ser que seja até pior. O servidor pode concluir a análise negando o seu benefício. Segunda dica é sobre organização. Os documentos que serão enviados devem estar com boa aparência, dando condições de o servidor analisar por ser legível e dar para observar as informações. A digitalização deve englobar todo o documento e jamais enviar documentos com sombra, tremidos, cortados ou de lado. A aparência conta muito. No sistema, lá na parte dos anexos, tem os lugares para enviar cada tipo de documento e é muito importante que cada um seja anexado em seu campo específico. Tendo tudo em seu lugar, o sistema vai fazer a primeira etapa da análise, que é a automática, como se fosse um robô. Nesse momento, o sistema entendendo que consta todas as informações e cumpre todos os critérios, a análise é concluída. Se faltar alguma coisa, o sistema vai solicitar mais documentos ou pode passar a análise para um servidor concluir. Atualmente, do total de requerimentos realizados todos os meses pelos cidadãos ao INSS, cerca de 30% já são decididos automaticamente e a tendência é que essa porcentagem aumente muito mais, visto que no ano passado só era 10% e cada dia que passa o robôzinho está sendo mais aperfeiçoado. É preciso lembrar que no momento que é feito o requerimento, você fornece seu e-mail e número de telefone e, através dele, o INSS envia informações sobre a análise do benefício. Quando a análise é concluída, a pessoa é informada e quando solicita o cumprimento de exigência também. Isso é regra, mas já vi casos de essa mensagem não chegar. Logo, sugiro que fiquem atentos e sempre estejam consultando o seu benefício. Não é necessário estar olhando todos os dias, acredito que uma vez por semana seja suficiente. Assim, você não está correndo o risco de, por exemplo, pedir para apresentar algum documento para dar andamento no seu requerimento e você não saber. Quando pede mais documentos, o quanto antes enviar é melhor. Assim, vai ter mais chances de análise ser mais rápida. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero muito ter ajudado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!